Música Olá, o número de passageiros em voos domésticos aumentou 170% nos últimos 10 anos. É o que mostra uma pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil. Cerca de 150 mil pessoas foram ouvidas no ano passado em 65 aeroportos do país. Sobre o assunto, a gente vai conversar no NBR Entrevista com o Rodrigo Cruz. Ele é diretor do Departamento de Planejamento e Estudos da Secretaria de Aviação Civil. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Olá, Carly. Eu que agradeço o convite. Acho que sempre que a gente tem oportunidade de vir conversar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa, acho que é interessante. A gente que agradece a oportunidade. Bom, qual é o perfil, então, do viajante brasileiro? Quem é essa pessoa? Quem é esse consumidor? Olha, Carla, a pesquisa foi uma pesquisa muito interessante. Ela foi realizada ao longo de todo um ano, o ano de 2014. E lá a gente pôde entrevistar 150 mil pessoas. Então, dentro desse ano de 2014, foram realizadas 150 mil entrevistas. E essas entrevistas, acho que é importante frisar isso, elas foram realizadas durante quatro etapas em 65 aeroportos. E esses 65 aeroportos, eles corresponderam a 98% de toda a movimentação de passageiros no Brasil. Então, a gente teve uma preocupação, antes de responder especificamente a sua pergunta, de quem é ou qual o perfil desse passageiro médio, é importante destacar que a pesquisa teve uma preocupação muito grande em, de fato, retratar o Brasil que voa. Então, a gente selecionou esses 65 aeroportos que foram responsáveis por 98% de toda a movimentação de passageiros no Brasil. E em diversas épocas do ano, né? Exatamente. Em quatro rodadas ou quatro etapas de pesquisa, né? Por que isso? Porque o transporte aéreo tem uma característica muito sazonal. Então, se a gente entrevistasse somente o passageiro de janeiro, por exemplo, a gente teria apenas a opinião do passageiro de turismo, o passageiro que está viajando de férias, né? Ao mesmo tempo, se a gente fizesse essa entrevista só ali no período pós-carnaval, que é onde se inicia o ciclo de negócios no país, a gente teria unicamente a opinião, as necessidades, a expressão do passageiro voltado para um perfil mais business, né? Então, por isso que a gente selecionou esses 65 aeroportos e fez questão que esses 65 aeroportos fossem pesquisados durante quatro etapas, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Qual é o perfil do passageiro médio do Brasil, né? Qual é o passageiro médio que voa hoje, né? Então, antes de responder, acho que é interessante destacar também que existem vários perfis e isso foi interessante, né? A pesquisa mostrou para a gente que hoje o transporte aéreo é um transporte muito mais democratizado, né? Então, só um número para fixar. Hoje, 45% dos passageiros têm uma renda familiar média de até 10 salários mínimos, né? Então, é um número que chamou a atenção. É claro que a gente tem o perfil do passageiro médio, que é um homem entre 30 e 45 anos, que vai ao aeroporto de táxi, gasta até 50 reais e chega entre uma e duas horas de antecedência no aeroporto. Mas esse é só um retrato médio, né? A gente tem diversos outros perfis. A gente tem um passageiro que voa por motivo de saúde, né? Por exemplo, a gente tem um outro passageiro que viaja de férias para uma outra determinada região. Então, o perfil do passageiro médio é esse, né? É um homem entre 30 e 45 anos, que vai de táxi para o aeroporto, chega ali entre uma ou duas horas de antecedência e gasta até 50 reais. Bom, você falou em turismo de negócios, né? O turismo mesmo de praia, de sol e praia. Mas, enfim, quais são as principais rotas, os principais destinos? Bom, a principal rota hoje, né? Qual foi o diferencial dessa pesquisa, né? O que é interessante. A gente perguntou para o passageiro, além de outras diversas questões, qual é o município de origem real e qual o município de destino final do passageiro, né? Não apenas só qual o aeroporto de origem e qual o aeroporto de destino. Então, a gente sabe, de fato, de onde o passageiro sai e para onde o passageiro vai. Então, um outro número que chamou muita atenção a nossa lá. Nesses 65 aeroportos passaram pessoas oriundas ou que tiveram destino final de 3.590 municípios diferentes. Então, a gente tem hoje 65 aeroportos que atendem 3.590 municípios diferentes. Então, a gente tem diversos perfis, né? Como a gente colocou. O principal motivo de viagem hoje do transporte aéreo é o negócio. É viagem a trabalho. E isso em qualquer época do ano? Em qualquer época. Assim, para alguns destinos específicos, esse número, ele tem uma alteração. A gente até convida os espectadores para poder acessarem a pesquisa, porque lá tem todos os resultados regionalizados por região, enfim. Então, uma curiosidade. A região Nordeste, o principal motivo de viagem não é trabalho ou, enfim, estudo. É lazer, né? Então, as pessoas procuram mais aquela região para sair de férias, enfim. Então, na média, o principal motivo de viagem é trabalho. Mas, é claro que se a gente fizesse recorte para determinadas épocas do ano ou para determinadas regiões, isso é um pouco diferente. Essa realidade é um pouco diferente. Bom, por que é importante a gente ter essa radiografia no setor aéreo aqui no Brasil? O que vai ser feito com esse material? Para a gente da secretaria, que trabalha com formulação de políticas públicas e tal, é essencial entender as diferentes necessidades do nosso passageiro. Então, por isso que ela é muito importante. Ela auxilia a gente no planejamento de toda a infraestrutura, né? Então, perceba que esse número de 3.590 municípios mostra que a gente ainda tem espaço para a expansão dessa infraestrutura. A secretaria tem trabalhado ao longo do ano de 2014 e 2015 com o programa de aviação regional. E essa pesquisa, ela é muito interessante porque ela mostra o potencial que a gente ainda tem para poder fomentar essa nossa aviação no interior do país. Então, se nesses 65 aeroportos saem pessoas de 3.590 municípios, perceba que são passageiros que já voam hoje. Como que a gente poderia incrementar ainda mais a quantidade de brasileiros que têm acesso ao aeroporto? Então, eu acho que é interessante nesse sentido. Bom, a pesquisa mostrou que aumentou o número de passageiros, né? Mas essa pesquisa foi feita no ano passado e atualmente a gente vive um momento aí de desaceleração da nossa economia. Enfim, isso já atingiu o setor? Vai atingir? Não atingiu ainda? Que avaliação a gente pode fazer? Olha, eu estava acompanhando recentemente os números de movimentação de passageiros, né? Então, nos últimos 10 anos a gente tem crescido num ritmo médio de 10% ao ano, que é um ritmo muito forte, é um ritmo muito acelerado. A movimentação somada dos três primeiros trimestres de 2015 comparados com os três primeiros trimestres de 2014, a gente cresceu algo em torno de 2%. Então, ainda com a crise, né, esse momento ou essa dificuldade econômica pelo qual o país atravessa, a gente ainda observa um crescimento na movimentação de passageiros em todos os aeroportos do país, né? Isso é desafiador. A gente na Secretaria tem trabalhado bastante com a atividade de planejamento, enfim, tentar perceber como esse movimento está crescendo e qual setor cresce mais, né? Assim, o crescimento médio é 2%, mas se você for segregar o crescimento doméstico do crescimento internacional, a gente vê que há sim um crescimento no movimento internacional, mas é um crescimento um pouco mais modesto, alguma coisa ali próximo de 1%. Quem tem puxado um pouco esse crescimento é o crescimento de movimentação de passageiros domésticos, né? Então, ainda com a crise, a gente observa sim esse crescimento. Claro que é um crescimento um pouco mais moderado quando comparado ao crescimento médio dos últimos anos, né? Bom, a previsão é de que o Brasil deve ter uma movimentação de mais de 600 milhões de passageiros por ano em 2034. Como é que vocês estão se preparando, né, para receber essa demanda, né, que está crescendo? Não, exato, Carla. Acho que a estimativa é essa, é que em 20 anos a gente triplique a quantidade de passageiros hoje, né? Então, hoje a gente movimenta nos aeroportos algo em torno de 200 milhões, então a expectativa é que em um futuro de cerca de 20 anos a gente chegue nesse patamar de 600 milhões. A Secretaria tem trabalhado bastante no sentido de ampliar o acesso da população, principalmente a população que está no interior do país, por meio do programa de investimento logístico em aeroportos regionais, né? Sem contar que existem também os programas de concessão dos aeroportos nos grandes centros, que um dos objetivos dessas concessões é ampliar a capacidade desses aeroportos para que a gente consiga atender aos nossos usuários, né? No caso da concessão para a iniciativa privada, né, que balanço que a gente pode fazer do que já foi concedido? Olha, um balanço que a gente faz lá na Secretaria é um balanço positivo, né? A gente vê aqui desses aeroportos concedidos, basta ver a avaliação que a gente faz, a gente também convida o telespectador a acessar o site, a gente tem uma premiação onde a gente dá a nota, onde o usuário, perdão, dá a nota para os aeroportos e é só acompanhar essa evolução, né? Existe sim uma aprovação grande do usuário com relação ao aeroporto que ele frequenta. Então a avaliação que a gente faz lá é uma avaliação positiva, né? A gente, de certa forma, consegue ampliar a capacidade do aeroporto sem que com essa ampliação ou com mais passageiros a gente diminua a qualidade do serviço que está sendo prestado, né? Então existe essa preocupação de ampliação da capacidade dos aeroportos sem que haja, de fato, uma redução na qualidade do serviço prestado, né? Rodrigo, a gente já havia falado na questão da aviação regional, mas em que estágio está o programa de aviação regional? O programa de aviação regional, ele continua, né? A gente tem tocado as atividades. A ideia é que a gente tenha uma carteira de projetos de investimento em 270 aeroportos para que a gente depois selecione quais aeroportos a investir, né? A gente tem uma região que é especialmente importante, que a gente olha com muito carinho, que é a região da Amazônia Legal. Por que a gente olha com muito carinho? Porque lá a gente enxerga a aviação como um serviço mais social, porque ou a população acessa outras regiões pelo transporte aéreo ou pelo transporte hidroviário. E, às vezes, o transporte hidroviário é um transporte que demora muito. Então, para um rápido deslocamento, às vezes, o transporte aéreo é a única opção para aquela determinada população. Então, por isso que a região da Amazônia Legal, a gente olha com bastante carinho, né? No nosso processo de planejamento, enfim, tomadas e decisões. Mas o programa de investimento em logística regional continua, sim. E a gente, a previsão é até que o término desse ano a gente tenha já os 270 projetos para investimento nesses 270 aeroportos regionais, né? Só para ficar claro, concessão é só para grandes aeroportos? Aeroportos, no caso da aviação regional, é um outro procedimento? Está sendo estudada a forma de delegação, né? A gente não descarta lá na Secretaria, algumas áreas da Secretaria de Aviação Civil, está estudando também como delegar para o privado a operação desses 270 aeroportos regionais. É um processo à parte, né? A gente não tem... com certeza ele não deve ser tratado da mesma forma que um aeroporto que atende um grande centro é tratado, né? Alguns aeroportos a gente tem que olhar com mais carinho, com mais calma, porque de fato podem precisar de um apoio financeiro do governo, alguma coisa nesse sentido. Então a gente está estudando, é claro, a gente não tem uma decisão ainda de quem vai operar ou como vai ser essa delegação. Pode ser que um conjunto de aeroportos da Amazônia legal, alguma coisa nesse sentido, se opte por delegar a iniciativa privada, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não tem ainda uma resposta sobre esse assunto, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Bom, Carla, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade, né? Acho que é... reforçando o convite, a gente reforça o convite ao telespectador para que acesse o site, que veja as informações que estão lá disponíveis, né? Enfim, se tiver alguma dúvida, pode procurar a secretaria que a gente está lá à disposição para trocar algumas informações, trocar algumas ideias. Enfim, é isso. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez. Então, tá aí a dica, outras informações a respeito desse assunto e também da pesquisa no site da Secretaria de Aviação Civil. E para rever essa entrevista, é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!